Quem é você? Quando escondido e fechado a porta ninguém vê Quem é você? Quando as escolhas te remetem A um preço a perder Ficar ou ir Por onde andar O que falar E se preciso for silenciar Com quem sair Com quem ficar Teu proceder Testemunhar Ou desistir Certo ou errado Poder decidir Quem é você? Quem é você? Quando tem regras e estatutos para obedecer Diante de Deus Nenhuma máscara e disfarce Irão te esconder Sem mortos E preconceitos defender O permitido nem sempre convém Não é fazer Mas se manter Sendo fiel Deus só trata com quem você é O erro do outro não te justifica Suas escolhas definem você Na sua história Na sua história A fé testifica Quem é você? Quem é você? O erro do outro não te justifica As suas escolhas definem você Na sua história a fé testifica Quem é você? Quem é você? Quem é você?